Olá, Brasil! Tô fazendo mais um Minuto Econômico Extraordinário agora do Ibovespa. Veja só, essa aqui é a pizza do Ibovespa e quais os setores que mais estão subindo hoje. Veja só, é os bens de consumo, é varejo, tá bom? O que que aconteceu? Olha aqui, por exemplo, submarino dispara 16, Vivara dispara 12, Pão de Açúcar 11, Marfrig, né? Lojas Americanas sobe 8, Localiza sobe 8, Hering sobe 8, Lojas Renner sobe 7, Hipermarca 7, tudo disparando depois que o governador de São Paulo anunciou a flexibilização da quarentena, a saída gradual da quarentena. É isso que tá fazendo o Ibovespa subir, né? Olha só, submarino levanta um índice em 116, vamos ver por pontos, né? Eu sei que elas têm peso menor e levantam menos pontos, né? Por pontos, tá? A bolsa B3 é quem mais sobe, né? A Petro é a que mais levanta o índice, desculpa, mas por variação, as que disparam hoje são as ações do varejo. Bom, é isso aí, turma, mais um Minuto Econômico. Eu sou o Pablo, bons negócios!